Quando você então chegar, cansada querendo mais Te darei tudo o que você quer Coisas que o dinheiro não pode comprar Tudo você vai encontrar dentro de mim No meu coração Só me diga que sim, sim Eu te darei o que quiser Só me diga que sim, sim Só passa então você pedir Só me diga que sim, sim Eu te darei o que quiser Só me diga que sim, sim A cura eu sou pra você Se não há uma saída A cura é meu amor Mesmo desiludida A cura é meu amor Não importa o que você disser Eu vou te curar Mesmo quanto eu te avontarei Prometo não te deixar A cura é meu amor Mas seja o que quiser Pra você eu vou fazer Eu tenho prazo em cuidar de você Fecha os olhos e esconde então Escreve essa canção Não há nada errado em se apaixonar Só me diga que sim, sim Eu te darei o que quiser Só me diga que sim, sim Só passa então você pedir Só me diga que sim, sim Eu te darei o que quiser Só me diga que sim, sim A cura eu sou pra você Se não há uma saída A cura é meu amor Mesmo desiludida A cura é meu amor Não importa o que você disser Eu vou te curar Mesmo quanto eu te avontarei Prometo não te deixar A cura é meu amor É meu amor A cura é meu amor A cura é meu amor Se não há uma saída A cura é meu amor Mesmo desiludida A cura é meu amor Não importa o que você disser Eu vou te curar Mesmo quanto eu te avontarei Prometo não te deixar A cura é meu amor É meu amor A cura é meu amor É meu amor A cura é meu amor Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever No meu canal Até mais Beijo